Tenho andado à procura De sentido a vida dar Talvez seja o meu fato Ainda tenho que o encontrar 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 De palavras para cantar O que vai na minha alma Não consigo explicar Penso então no destino que me leva a esquecer Um coração de menino Que teima ainda em crescer Tenho andado à procura De sentido a vida dar Talvez seja o meu fato Ainda tenho que o encontrar Ainda tenho que o encontrar Ainda tenho que o encontrar Ainda tenho que o encontrar